Você tem bom relacionamento com os seus principais fornecedores? Por que eu te pergunto isso? Porque hoje não dá mais para viver se a gente não se relacionar com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, muitas vezes até com os nossos concorrentes. Olhe essa frase para a sua reflexão. O homem que confia em homem cometerá menos erros do que aquele que desconfia. O que a gente quer dizer com essa frase? Que é importante nós confiarmos nos nossos parceiros. E os fornecedores são grandes parceiros. Afinal, acabou a relação ganha-perde entre cliente e fornecedor do passado. A hora agora é a relação do ganha-ganha, onde você vai ganhar e seu fornecedor também. Ou seja, os dois vão ganhar. Então, eu acredito que essa é a grande diferença na relação fornecedores-clientes do dia de hoje. Uma sugestão. Procure visitar, procure conhecer seus principais fornecedores. Vá até a fábrica deles. Proponha parcerias. Convide também seus fornecedores a visitarem suas lojas, seus negócios. Peça para que eles possam fazer palestras para a sua equipe. Para que eles possam também dar ideias para você melhorar o seu negócio. Ajude também seu fornecedor. Você pode perguntar, como? Ajude seu fornecedor a desenvolver produtos mais adequados para o seu público-alvo. Lembre-se que o resultado vai ser bom para todos. Para você, para a sua equipe, para o fornecedor e para os seus clientes. Afinal, você que trabalha na ponta, junto com os consumidores, você conhece bem o seu público-alvo. Então, depois de tudo que eu falei, o que lhe cabe? Procurar ser mais parceiro do seu fornecedor. Ampliar essa parceria. Ok? Então, bons negócios. Obrigado. 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 Obrigado.